Você não pode perder a Super Live com Elba Ramalho e também a Juliette, a Super Live dará início galera às 19h30, vou deixar o link aqui na descrição para você ativar o lembrete da Super Live com Elba Ramalho e Juliette também você vai curtir João Lacerda, Bilhudo e Campina e Eliane, a Super Live galera às 19h30 para você curtir no Youtube, link na descrição, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.